Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, meu povo! Vem dar seu bom dia aqui pra mim. Já, já é quase boa tarde, se bobear, né? Desculpa o atraso, é 11 horas, mas hoje eu tive que resolver alguns probleminhas, tá? Bom dia, Adriana, bom dia, Leninha, Natiele, bom dia, Giovana Maria, bom dia! Gente, lembrando, né, por favor, dá uma olhada, dá uma lida no título, né? No título da live, por favor. Obrigada, Adriana, tá? Adriane, muito obrigada. Dá uma olhada no título da live e já começa chegando, fazendo o quê? Seguindo o perfil, compartilhando, tá? E clicando na telinha pra gente chamar mais pessoas pra essa live. Essa live é uma live especial, onde eu falo o quê? Previsões pro dia de amanhã, né? Hoje é dia 1º, começando em setembro, que setembro venha cheio de bênçãos e prosperidade, de alegrias pra gente, né? Então, bom dia pra todo mundo aí, tá? Bom dia, bom dia! Raíssa, não sei se é Raíssa, Gabriela, infelizmente usa, é difícil, né? Não ter nome, tem que pôr nome, tá? Então, bom dia pra todo mundo, vai chegando. Raíssa, bom dia, Raíssa, tá? Já vai chegando. Ô, Ana Gabriela, dá uma olhadinha, meu amor, no título dessa live, dá uma olhada. Eu vou explicar aqui. Por isso que vocês têm que clicar bastante na telinha agora. Todo mundo clicando muito na telinha, me seguindo, tá? Que eu vou explicar o que é essa live tão especial, tá? Isso aqui é uma live especial, onde ninguém faz essa live. Só eu que faço, tá? Aqui no meu canal, aqui no meu perfil. Então, só eu que faço. Poliana, ah, Poliana, boa tarde, bom dia, Poliana. Diego, bom dia. Então, essa live é uma live muito, muito especial, né, gente? Por que que é uma live especial? Porque é uma live, onde eu falo o quê? Previsões, gente. Previsões pra seu signo. Bom dia, Ju! A live funciona da seguinte maneira, Caroline. Você gosta de saber sobre astrologia? Você gosta de saber as previsões pro seu signo? Gosta? Pois é. O quê? Você não tá nem me vendo. Você não tá nem me vendo como que é isso atrás de você, né? É o cuidado com o que tá atrás de você, viu, Dani? Porque atrás de mim não tem nada, tá? Atrás de mim realmente é só um pano. E vocês não estão vendo, vocês estão vendo só as minhas mãos, tá? Aí, todo mundo gosta de signo, né? Todo mundo gosta de previsão, não gosta? Então, que maravilha. Bora lá, todo mundo clicando. Quero ver todo mundo clicando na telinha e me seguindo. Bora me seguir pra chamar mais gente pra essa live. Essa live é muito especial. A Lapsiana, Ariana. Então, todo mundo gosta, né? Então, essa live, gente, eu faço a previsão pros signos pro dia de amanhã. Sempre um dia depois, né? Pra quê, Pátio? Pra você já ficar preparado. O que pode estar acontecendo amanhã? Suas energias podem mudar, né? Então, a gente faz sempre previsões pro dia depois, tá? Mas a gente tem metas aqui a bater, tá? Por isso que tem que clicar na telinha. Não tem ninguém clicando na telinha. Pra começar a falar dos signos, a gente tem que ter no mínimo, no mínimo, 5 mil curtidas. A gente tem mil curtidas. Bom dia! Peço que quem puder fazer patrocínio, patrocina. Uma florzinha, duas florzinhas, o tanto que vocês quiserem. É muito importante, tá? Porque através dos patrocínios, é que essa live continua. Porque essa live aqui, o pessoal não patrocina. O pessoal só patrocina a live de pergunta, né? Não é só com live de pergunta que o pessoal patrocina? Pois é, né? Então, a gente pede pra poder tá aí patrocinando. Isso ajuda demais a ficar aqui todo dia com vocês. Obrigado, obrigado. E quem patrocina, gente, a gente pede pra ajudar aí. Seguir a pessoa. Gente, eu vou falar a previsão. Calma, gente. Eu vou falar a previsão pra todos os signos, tá? Mas pra começar a fazer a previsão... Ô, Reila. Tô, Reila. Tô bem. Eu tive uma... É... Uma mensagem da espiritualidade que me deixou muito tranquila. Tá? Lógico que eu choro. Tô chorando ainda. Tô sentindo a falta da minha irmã. Né? Não é uma coisa que vai se tirar de uma vez. Mas a espiritualidade tem muito cuidado comigo. Tá? Muito cuidado comigo. Ô, Vanessa. É previsão geral, meu bem. Tá? Se você quiser uma previsão só pra você, aí é lá no meu perfil, tá? Dormir. Dormir, Daniel. Dormir bem essa noite. Graças a Deus. Gente, eu estou falando de previsões. Tá querendo que eu ensino uma... Uma simpatia pra vizinho se mudar rápido? Vou postar aqui, tá? Vou fazer um vídeo e vou postar aqui pra você. Mas agora a gente não tá... Aqui é pra falar de signo. Previsão pros signos. E lembrando, gente, que é signos... Ai, meu Deus do céu. Difícil, né, gente? Ai... Difícil. Né? Mas a gente tem que... Né? Povo não tem respeito nenhum com o outro. Ô, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui tudo que vocês estão falando. Gente, escuta um pouquinho aqui. Eu vou fazer previsão pra todos os signos, tá? Então, quem tiver aí, continua. Obrigado, Daniel. Pois é, né? Povo que não tem respeito, não. Gente, quem quiser falar comigo, tem o meu contato em todos os meus vídeos aqui, tá? Só clicar aí no meu rostinho aí, na parte da cigana, que tem falando, tá? Tem contato, tá bom? Então, tem o meu contato aí falando. Vocês podem me chamar lá, no meu contato, tá? Pra falar... Só que lembrando, gente, que lá não tem nada grátis, não. Não o que eu vou cobrar caro de vocês. Nada disso, não. Tá? Mas lá no privado, é consultas, tá? É rituais, ok? Isabel, aqui é uma live de previsões. Gente, quem quiser que eu responda pergunta, eu respondo. Todos os dias, às três horas da tarde, tá? Vou falar sobre o que vai acontecer, tá? Quer saber se vai engravidar de menino? Tá grávida já? Ah, você vai engravidar ainda? Não tô respondendo pergunta no momento, gente. Pois é, Flávia, né? Eu imagino. Eu só imagino o que o meu pai e minha mãe estão sentindo. Eu sofro uma dor de irmã, né? Agora, sofrer uma dor de mãe, perder filho, eu acho que deu uma dor muito intensa, né? Eu acho que é uma coisa que não deveria acontecer com ninguém, tá? Gente, deixa eu explicar aqui, pelo amor de Deus. Vocês estão fazendo uma confusão danada. Essa live é uma live de previsões. Previsões pra todos os signos. Geral. André, se você quiser uma pergunta só pro seu signo, você entra em contato comigo nos meus contatos, tá aí? Em qualquer vídeo meu tem meu contato, tá bom? Vai lá e depois a gente faz uma consulta particular. Aqui eu vou falar sobre diários até peixes, previsão geral pra amanhã, tá? Amanhã, dia 2, começando hoje, aí, né? O mês de setembro que ele vem cheio de bênçãos pra gente, tá? Eu vou falar geral. Serve pra signo solar, ascendente e lunar. Deu pra entender? Não precisa falar. Fala o meu. Ah, fala o meu. Gente, olha aqui. Quem sabe que símbolo é esse aqui? Gente, que signo é esse? Obrigado, Herbert. Muito obrigada. Amanhã eu te abençoo. Que signo é esse aqui? Vamos ver se você sabe. É a Ares, não é? Será que eu falei de escorpião ainda? Será que eu já falei de capricórnio? Eu tô lá no primeiro signo do zodíaco. Ares é o primeiro signo do zodíaco. Tem gente que coloca peixes, mas não é, tá? O Ares, a astrologia só considera um ano novo quando o Sol entra em Ares. Então, Ares é o primeiro signo de... Ô, Jéssica, eu acho que é melhor você passar, né? Eu acho que pra você... Você tá querendo começar logo? Eu acho melhor você passar pra outra live. Essa live aqui não é pra você, não. Tá? Porque aqui eu converso bastante com todo mundo. E as pessoas gostam. Tá achando que eu tô muito lenta? Então, é melhor passar pra outra live, tá bom? E eu duvido que você vai encontrar uma live de previsão aqui, tá? Então, vai procurar em outro lugar. Desculpa. Tá? Eu vou explicar, eu vou falar. Ah, é verdade. Não, Heila, não sabia. Pra mim, a florzinha vinha pra mim. Pois é, então, gente, quem quiser mandar presentinho, não manda florzinha não, tá? Manda outro aí, ó. Manda refrigerante, café. Manda café, manda coxinha, tá? Que tá dentro do presentinho. Pra mim, vinha pra mim essas florzinhas. Obrigada. É isso aí, Ept, aí, ó. Manda símbolo do TikTok. Obrigado. Muito obrigada. Não sabia mesmo. Pra mim, vinha pra mim essa florzinha. Obrigado, Heila. Heila sempre ajudando. Tá? Ah, já gostou de mim? Obrigada. Gente, eu falo bastante, tá? Então, assim, eu acho assim, aquela pessoa que tá com pressa, vai procurar uma outra live. Olha lá. Vai, mulher, anda. Continua que eu quero saber dos babados. Aham, também amo meu signo. Tá, Alexandre? Mas se você tá com pressa, pula aí, né? Passa reto, porque aqui não vai ter pressa. Porque aqui tem sabe o quê? Aqui a gente tem meta. Se não bater a meta, eu não falo do seu signo. Ai, você vai ter ainda, Andy. Pode ter certeza. Tá? Todos nós teremos um amor. Obrigada, Dani. Isso aí, apertando bastante. Pois é, o povo aqui, né? Primeira vez na live. Bem-vindo, Leonardo. Vamos falar de... É... Né? Vamos falar de signo. E quem tá achando ruim, achando que tá demorando? Não é só os arianos, não. As pessoas em geral. As pessoas, elas estão imediatistas. Elas querem coisa pra ontem. Só que elas não querem te dar um isso aqui, ó. Pra poder compartilhar. Eu não tô vendo ninguém compartilhando. Muito difícil, né? Teclar. Tá até se clicando. Me seguindo algumas pessoas. Mas as pessoas querem coisa pra ontem. Isso aí. Acho que a gente, né? Eu tô aqui. É uma live que ninguém faz. É uma live especial que ninguém faz. Né? Que eu já vou começar. Só que vocês também... E outra coisa. Gente, eu tô em luto. Tá? Eu já vou falar, gente. A única coisa que você sente... Ó. Pode patrocinar. Por favor. Não patrocina com florzinha, não. Tá? Patrocina com... Café. Né? O que a... A Heila falou aí. Cafezinho, brigadeiro. Acho que tudo isso é uma moedinha, tá? Então, quando for patrocinar. Clica dentro do presentinho. Tá bom? Pois é. Eu tô em pleno luto. E tô aqui fazendo um trabalho pra vocês. Porque primeiro que eu amo. E segundo que eu já tenho um compromisso com vocês. Né? Eu tenho um compromisso, então eu tenho que cumprir. Mas eu tô aqui. Tá? Então, quando eu tenho um pouquinho de empatia... Diz que a florzinha, ela é mandada pro TikTok e não pra mim. Tá? Então, quando vocês mandam florzinha, não é pra mim. É pro TikTok. Ok? Deixa eu ver se... Isso aí. Obrigado. Muito obrigada. Tá? Bateu. Nossa. Vocês bateram já a meta bem... Muito além, tá? De Ares. Eu vou falar com vocês. Aí, quanto isso, continua clicando na telinha. Quem patrocinar, quiser patrocinar. Não manda rosinha, gente. Não. Não manda rosinha pra mim, não. Porque não vem pra mim, não. Vai pro TikTok. Manda... É... Clica na caixinha. E manda outro tipo de presente. Tem cafezinho. Tá? Manda cafezinho. Ok? Aí, ó. Cafezinho pra mim. Tá? Obrigado. Tá? E lógico, quem quiser... Obrigada, Amanda. Quem quiser fazer, né? Patrocínio de qualquer valor. Tá bom? Hoje eu vou estar usando esse oráculo. Vocês podem ver que eu tô falando até um pouco mais baixo, né? Do normal. Witcher. Wisdom. Oráculo. Esse oráculo maravilhoso, gente. Esse oráculo é muito lindo. Ele é um oráculo importado, tá? Então, eu vou estar falando pra vocês. Vamos começar, então, a falar? Ô, Amanda, meu amor. Não é de pergunta. Consulta só através do meu contato, tá? Meu contato tá em todos os vídeos aqui. Amanda, não é... Hoje não é pergunta. Pergunta só às seis horas da tarde. Tá bom? Ok? Pedro Viana também. Se quiser fazer perguntinha, né? É só... Gente... Ô, alguém aí me ajuda. Reila, você pode me ajudar? Eu tô sem a minha moderadora e sem meu moderador. Você pode colocar aí pro pessoal? Que eu vou falar de Signo. Que é uma live exclusiva que só tem aqui no meu perfil. Por favor. Ajuda aí, meninas. Obrigada. Tá? Ajuda aí. Ok? Então, ó. Estamos com 17.800. Quando a gente bater 25.000, eu vou falar do próximo de touro, tá? Vamos começar já a falar, porque tá todos os arianos, sextarianos. Todo mundo, né? Tem criança chorando. Tem mulher grávida endoidando. Não é assim? Aquele meme. Pois é. Tá? Então, vamos começar a falar, porque senão o povo vai querer me bater aqui pela telinha. Tá bom? Vamos lá. Começando, gente, vou falar de todos, tá? A gente vai começar com áreas, o primeiro signo do zodíaco, tá? Então, arianos, tá? E todos os outros signos, clicando na telinha ao máximo pra gente alcançar aí curtida. Porque aqui é meta de curtida. E quem quiser patrocinar, por favor, me patrocina. Porque essa live é uma live que não é muito patrocinada, tá bom? Então, vamos lá? Então, vamos lá. E segue, tá? Segue o perfil, por favor, pra você ser notificado toda vez que tiver. Então, vamos lá. Ó, próximo, 25 mil, tá? Bora lá. Peça meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida. Peça minha cigana do baralho, que abre o baralho pra todos os arianos. Dia 2. Começando aí o mês de setembro pra todos os arianos. Traz prosperidade, traz amor, traz saúde, minha cigana. Gratidão, como que vai ser amanhã? Gratidão, gratidão, gratidão cigana. Isso aí, gente. Clicando sem parar. Obrigado, Reila. Gratidão cigana, gratidão, gratidão, gratidão sempre. Vamos lá? Cartinha pro amor. Opa! Carta do cálice. Muito, muito bom, hein? Carta da fertilidade pra financeiro. E carta do verão. Muito lindo. Esse oráculo é lindo. Olha, em relação ao amor, eu vejo aqui reconciliações, tá? Novos amores podem surgir pra você aí a partir de amanhã, Ariano. E as coisas vão fluir muito rápido, tá? Energia bem positiva aqui pra você. Reconciliação, novos amores. Se o relacionamento tava mais parado, eu vejo as coisas fluindo rápido, tá? Então, as coisas vão fluir muito rápido aí pra vocês, ok? Vejo aqui também gente que tá esperando pessoas do passado. Essa pessoa pode voltar, tá? A pessoa volta. A pessoa do passado volta pra sua vida. Então, ó, fique aí positivo, com positividade, tá? Porque as coisas vão acontecer bem positiva. E, ó, na questão também aqui, ó, saiu a fertilidade pra prosperidade. Quem tá querendo aquele emprego? O emprego chega, tá? O emprego chega. Bom dia pra todo mundo que tá chegando. O emprego chega aqui até você, tá? E eu vejo aqui também pra você que tem seu próprio negócio. As coisas vão fluir. Eu vejo aqui fazendo bons negócios. Quem trabalha com vendas, eu vejo aqui arrebentando, tá? Esse mês de setembro já começando aí com prosperidade. Já arrebentando aí pra vocês. Olha que coisa linda. Então, né? Olha, chegando aqui aquele emprego, aquela promoção. Se você tá querendo mudar de casa, alugar, ou até mesmo comprar. Ou comprar carro, moto, tá positivo também. Tá? Bom momento aqui também pra quem tem causa na justiça. Amanhã pode ter uma mudança em relação à saúde e família. Cartinha aqui do verão trazendo o quê? Energia positiva, trazendo saúde, trazendo alegrias familiares. Então, ó, energia muito, muito boa aí pros arianos. Já começando esse mês de setembro, hein, gente? Que maravilha. Gente, olha, eu coloquei também a mensagem lá, tá? De escolha pras previsões pra setembro. Depois assiste aqui, tá? Também tem. Hoje, gente, é dia de soprar canela, tá? Tem um vídeo aqui ensinando como soprar canela pra trazer a prosperidade e abundância pra dentro de casa. Assiste, tá? E não saiam, por favor. Quem é do signo de Ares, fica aí. Porque o pessoal de peixes ajuda tanto vocês, né, clicando. E depois vai saindo signo por signo e o pisciano fica aí na mão, tá? Então não vamos fazer isso, não. Tá ok? Vamos ver se vocês bateram pra gente poder falar de touro. Vamos lá falar de touro, né? Vamos lá, taurinos. Taurinos bateram. Opa, bateram. 28 mil. Vocês estão de parabéns. Obrigado. Agora vão bater 35 mil? Então vamos lá de curtida. E eu peço novamente pra quem puder entrar na caixinha de presente, tá? E mandar um presentinho pra mim, por favor. Porque essa live, ela é muito pouca patrocinada. O pessoal não patrocina a live que não tem pergunta, né? Eu acho isso ruim. Eu acho isso chato. Porque a pessoa tá ali conversando. Ainda mais um assunto tão interessante que é. E um assunto que só eu que trago, tá? Então eu peço a ajuda de vocês. Vamos lá pra touro. Peço a meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida. Peço a minha cigana do baralho. Que abre o baralho pra todos os taurinos pro dia 2 de setembro. E continue curtindo, tá? Porque a meta agora é 37 mil. Tá? Pra gêmeos. Bora lá todo mundo clicando na telinha. Bora, bora. Por nada, gente. Só não sai da live não, tá? Continua ajudando a live. Tô vendo um tanto de gente já sai. Não sai não. Vamos lá pra touro. Vamos lá, taurinos. Gratidão. Gratidão, gratidão. Vamos lá, touro. Pra amanhã. Lembrando que é pra signo solar, ascendente e lunar. Então, você que tem sol, lua e touro também pode estar recebendo essa previsão. Vamos lá pra amor. Cartinha do feminino. Muito bom. A deusa. Tá? Pra prosperidade. O verão de novo. E pra saúde e a imaginação. Carta do ar. Carta que representa signos de ar. Olha, muito bom momento pras mulheres, tá? Muito bom momento pras mulheres. O feminino vai estar muito forte aqui. Então, as mulheres de touro podem estar aí se reconciliando com aquele amado. Até mesmo começando um novo relacionamento, tá? Veja as pessoas chegando até vocês pra poder aí tá se relacionando. Olha que maravilha. Muito bom, né? Então, reconciliação pros homens também. Mas tá mais positivo pras mulheres. Então, começando um relacionamento vai dar certo. Veja aqui a possibilidade, né? Daquela reconciliação tão desejada. E um bom momento aí pra gravidez, tá? Quem tá querendo engravidar, um ótimo momento pra gravidez. Bora, meu povo. Todo mundo curtindo a telinha. Todo mundo compartilhando e seguindo. Porque, ó, tá caindo nossos espectadores. E essa é uma live que não pode cair espectadores. Tá? Então, bora lá. Porque, com certeza, o povo tá indo atrás de perguntas, né? Pra ser respondido de qualquer maneira. Não tá acostumado com uma live tão especial que é essa, né? Então, vamos lá agora pra financeiro. Financeiro bom. Abrindo caminho aqui, tá? Pra você. Mandou currículo? Veja aqui você conseguindo, tá? Conseguindo. Você mandou currículo, conseguindo aquele trabalho. Conseguindo pagar dívidas. Eu vejo aqui movimentação financeira. Até mesmo dinheiro que você não tava aguardando chegando pra você. Pode ser dinheiro de herança ou de justiça, tá? Chegando até você aí. Muito positivo. Em relação à família, eu vejo aqui muita conversa, né? Curtindo os familiares. Aproveitando esse momento familiar, tá? Usando a imaginação, de repente, pra fazer pequenas comemorações. Sonho em família. Pequenas viagens. Então, aqui é muito, muito positivo pra isso. Saúde. A saúde também tá boa, tá? Essa carta aqui representa os nossos signos de ar. E ela é muito positiva também pra comunicação. Quer conversar alguma coisa com a família? Muito positivo, tá? Então, vai lá conversar com a família. Vamos ver se bateu pra gêmeos. Vamos lá. Ver se bateu as curtidinhas pra gêmeos. Gente, gêmeos é cobrinha, tá? Eu sou geminiana também. Mas isso não quer dizer que nós somos cobras. É porque a cobrinha é bonitinha ali. Tá? Bateu. Obrigada. Bateram aí, né? A meta. Agora, a meta é 45 mil pra que eu possa falar de câncer, tá? Então, todo mundo clicando na telinha. E quem puder aí enviar presentinhos, eu agradeço, tá? Isso ajuda muito, gente. Presentinho ajuda muito pra que eu possa, né, ficar aqui com vocês. Porque essa é uma live que geralmente não tem patrocínio, tá bom? Então, vamos lá. Todo mundo clicando? Clicando aí. Todo mundo clicando. Então, aí, ó. Cancerianos. Dedinho na telinha. Todos os outros signos também. Gente, a gente tá com 63 pessoas só nessa live. Eu não acredito. Só porque o povo tá lendo o tarô de qualquer jeito, aí o povo sai. Gente, essa é uma live muito especial. Bora lá. Vamos lá? Pra gêmeos. Peça meus espíritos, guardiões, protetores da minha casa e da minha vida. Peça minha cigana do baralho. Que abre o baralho. Opa! Abre o baralho pra nós, geminianos. Signos solar, ascendente e... Gente, eu vou falar de tudo, pelo amor de Deus. Vou falar de todos, tá? Então, signos solar, ascendente e lunar, tá? Pra amanhã. E isso aí. Dedo na telinha. Não parem. Faça patrocínio quem puder, por favor, pra ajudar, né? É uma live que não tem retorno financeiro aqui. O povo nem faz, né? É patrocínio. Ajuda aí. Bora lá falar de gêmeos. Gêmeos como eu. Saúde, amor e prosperidade. Gratidão, minha cigana. Gratidão, minha cigana. Gratidão. Gente, essa live acontece todo dia às 11 horas, tá? Vamos lá pra gêmeos. Carta do amor. Carta da contentamento. Carta do caldeirão. Eita! Carta do financeiro. Carta da proteção. Carta da família. Carta dos segredos. Então, vamos lá. Vamos falar de amor. Vai ferver, hein? A paixão vai ferver amanhã aí pra vocês. Isso mesmo. Vejo aqui encontros apaixonados. Casais estarão mais apaixonados, tá? Então, as coisas vão aí fluir bem mais positivo. Pra vocês aí em relação ao amor. Pode surgir uma grande paixão pra você que tá sozinho, tá? E você que tá num triângulo amoroso, eu vejo se desfazendo a seu favor, tá? A pessoa tá apaixonada, vai largar tudo realmente e vai querer viver um amor com você. Então, ó, que, né? Bom. Em relação às questões financeiras, eu vejo aqui gente, né? Preocupado com o financeiro. Nossa, Paty, será que vai melhorar? Vai. Porque eu vejo aqui proteção espiritual, tá? A proteção espiritual muito forte. Então, é que você vai conseguir aquele emprego, você vai conseguir pagar aí aquelas dívidas, né? Tão esperadas, necessárias, que as dívidas chegam todos os meses e a gente tem que pagar, tá? E eu vejo aqui muita positividade mesmo em relação ao financeiro, tá? Pra você aí que quer, como que eu falo? Abre seu próprio negócio e tá positivo. Então, tá muito, muito positivo pra todos, né? Em relação ao financeiro aí. Agradeça, graças a Deus, graças a Deus que tá bom pra gente. Em relação à família, cuidado. Eu vejo alguém contando um segredo pra você e esse segredo não pode vazar não, tá? Esse segredo não pode vazar. Então, um familiar vai te contar algo e você tem que, ó, boquinha fechada. Eu sei que o geminiano, ele tem o dom da palavra e ele gosta muito de conversar. De repente, você solta sem querer. Mas, por favor, não solte esse segredo, tá? E, ó, faz aí um checar que pode ter alguma coisa aí que tem que cuidar da saúde, tá bom? Vamos ver se bateu pra falar de câncer? Vamos ver, né? Câncer eu falei 40 mil? Foi? Foi, não foi? Vamos lá ver se bateu. Opa, bateu. Agora a meta é 55 mil, tá bom? Bora lá. Relação a gêmeos, o amor, excelente. Paixão arrebentando, viu? Quem aí não viu eu falando de amor pra gêmeos? Paixão arrebentando. Triângulos amorosos a favor do geminiano. Quem tá sozinho aí vai conseguir uma paixão. E os casais estarão amanhã, um dia bem apaixonado, tá? Vamos lá agora pra câncer? Então, vamos lá. Todo mundo continuando, clicando aí. Porque agora nós vamos bater 50, 50, 55, é? 55, né? É, curtidinhas. Bora lá. Por favor, quem puder fazer patrocínio. Ah, gostou que falou, que bom. Quem puder fazer patrocínio. Quem gostou, gente? Quem gostou aí? Quem tá gostando? E puder fazer patrocínio, me patrocina. Por favor, manda aí seus patrocínios. Porque essa live é uma live que raramente, né? Poucas pessoas fazem patrocínio, tá bom? E presta atenção na Heila aí. Ela tá dando dicas importantes, ó. De perguntas que é só às 3 horas, tá bom? Então, vamos lá. Peça meus espíritos, guardiões, protetores da minha casa e da minha vida. Que abram baralho pra todos os cancerianos. Vamos lá, câncer. Amor, saúde e prosperidade pra câncer por dia 2. Tá começando aí o mês de setembro. Gratidão, gratidão. E dedinho na tela. Vamos continuar com o dedinho na tela. Senão não vai bater pra gêmeos não. Pra leão não, hein? Leoninos aí, ó. Todo mundo, gente. Por favor. As pessoas, elas escutam e saem, né? E saem da live. Escutou o seu e saem da live. Deixem as pessoas na mão. Não vão fazer isso não, né? Vamos lá. Opa, carta do balanço pro amor. Carta da prosperidade, ó. Pro financeiro é câncer. E carta do cancelamento pra família. Opa, leleio. Ó. Amor vem falando de balanço. Tá na hora realmente de, ó. De ter uma... É... De você tá mais tranquilo. De você ter mais segurança. Né? De você balancear o seu relacionamento. Tá? Tô dando aqui um conselho pra quem é muito ciumento. Segura o seu ciúme. O seu ciúme pode afastar a pessoa amada. Tá, canceriano? O seu ciúme, a sua possessividade pode afastar a pessoa amada. Tá? Pode surgir sim um novo amor pra você que tá solteiro. Tá? Agora pra quem tá num relacionamento pode perder o amor por causa de muita pressão e... Muita... Muito ciúme e possessividade. Então tem que balancear isso aí. As reconciliações acontecem desde que estejam uma boa conversa. Uma conversa, né, franca e falar realmente o que você não gosta e o que o outro não gosta. E sem cobrança. Não adianta ir cobrar. Senão não vai ter reconciliação. Ok? Em relação ao financeiro, a prosperidade. Tô vendo aqui um tanto de gente que mandou currículo. Mas muita gente mesmo que mandou currículo. Tá? E tô vendo vocês conseguindo aquele emprego. Então tem emprego aqui chegando pra vocês, tá? Mandou currículo? Tem emprego chegando. Prosperidade pra quem tem aí seu próprio negócio. Compre e venda de imóveis, tá? Quem quer comprar sua moto ou carro. Quem quer passar aí, ó... É... Né? Carteira de motorista vai fazer. Tem possibilidade. Então tudo que fala de financeiro, de dinheiro e de prosperidade tá muito positivo a partir de amanhã pro canceriano. Em relação à família, gente, ó... Se você discutiu, obrigou com alguém da família, tá na hora de parar de cancelar. Tá? Tô vendo aqui, tem muita gente que tá cancelando pra familiar por causa de religião, por causa de política, né? Não vão fazer isso, não. Vão aproveitar os momentos, ok? Vão aproveitar os momentos aí. Porque eu vejo que tem, pode ter comunhão, tá? Cuidado aqui com depressão. Eu vejo uma depressão chegando, tá? Depressão é coisa séria. Não é só agora no setembro amarelo que a gente deve preocupar com depressão, não. É com o ano inteiro. Vão preocupar aí com a gente e com os nossos amigos que têm esse problema o ano inteiro, tá? Então vamos dar uma atençãozinha maior. A parte, mas se é espiritualista e tá falando de preocupar com depressão, sim. A medicina e a espiritualidade, elas andam junto pra cura, né? Da depressão, ok? Então, cuidado aí. Só isso que tá, né? Difícil. Vamos lá, vamos ver se bateu pra leãozinho. Vamos ver lá. E, ó, os signos vão falando aí, tá? Vão colocando seus signos aí, ok? Ah, o Deus já tá doendo, gente? Ô, meu Deus! Mas assim vocês me ajudam, tá? Se vocês me ajudam, quem puder ajudar também com o patrocínio, tá? Pra vocês verem, a gente tá só com 46 hoje. Gente, não tem jeito de repetir, não, tá? Não tem jeito de repetir, não. Se perdeu, só lamento. Não tem como repetir, não. Aqui eu tiro, eu invoco a minha cigana e aqui é prestar atenção. Se você quiser particular, é só me chamar lá nos meus contatos que tem no... Nos meus vídeos, tá bom? Bateu? Eu falei 55, não bateu ainda não, leão. Bora lá, também tô clicando aqui na telinha. Enquanto isso, eu falo pra vocês que nós temos lives. Gente, eu tô em leão ainda. Bora prestar atenção na ordem astrológica, né? Se você é de peixes, qual é o seu último... Peixes é o quê? É o último signo. Então, vai ser o último, fica aí, tá? Então, ó, quem quiser fazer pergunta, tá? Gente, tô em leão ainda. Deixa eu falar pra vocês a ordem, tá? Olha, a gente começa com... Ares, touro, gêmeos, câncer, leão, né? Virgem, libra, escorpião, sagitário, capricórnio, aquário e peixes. Pronto. Agora todo mundo sabe se passou o seu ou não. Ok? Todo mundo me seguindo, por favor? Boa tarde já pra quem tá chegando, tá? Vamos lá? Agora, não. Faltando mil ainda, gente. Bora curtir, bora curtir, bora curtir, gente. Bora lá? Vamos curtir, vamos curtir, vamos curtir. E bora me seguir? Obrigado! 58, obrigado. Tá? Parabéns. Felicidades. É o seu aniversário? É isso? Deu pra entender. Camila? Boa tarde, vamos falar, então? Continua clicando, sem parar. Vamos falar de leão. Peço a meus filhos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida, que abram baralho pros leoninos. Todos os leoninos. Pra amanhã, dia 2. Dia 2, leoninos. Bora me seguir, gente. Eu quero... O povo me seguindo, tá? Dia 2, amor, saúde e prosperidade. Que esse mês de setembro venha cheio de bênçãos e prosperidade pra gente. Vamos lá, leão. Pro amor. Carta da fertilidade. Elele. Ó, pra... É... Financeiro. Alquimista. E família. Banimento. Olha, falando de amor, já vem falando aqui, né? Fertilidade. Amanhã o dia tá bom pra quem tá querendo engravidar, tá? E quem não tá querendo engravidar aí, leonino, segura a onda. Vai se proteger aí ao máximo, né? Usar aí os métodos, né? Ou não fazer nada amanhã. Porque amanhã tem uma grande possibilidade de engravidar, tá? Se você tá grávida, ó, eu vejo aqui saúde e energia, muito bom, tá? As coisas vão fluir aí na sua gravidez positivo, tá? Novo amor chegando, tá? Essa fertilidade aqui também é um novo amor crescendo aí, pra você que tá solteiro e quer um novo amor. Pra você que tá vivendo um triângulo amoroso, lamento, mas o triângulo amoroso não tá positivo pra você, tá? Reconciliações, sim. Tá? Reconciliações estão, sim. Ok? Deixa eu ver quem tá falando comigo aqui. Alguém mandou? Ô, Adri! Maravilhosa, né, Adri? Linda, né? Quem não foi lá ver ainda, vacilou. Vamos lá agora pra prosperidade. Olha, eu vejo bênção espiritual. Espiritualidade vai estar te abençoando naquilo que você tá pedindo, tá? Gente, continua... Desculpa. Continua dedilhando aí, porque agora é 60 mil curtidas pra poder falar de virgem, tá? Continuem aí. Então, ó, eu vejo aqui a espiritualidade te abençoando. Você fez algum pedido especial em relação ao financeiro? Um trabalho, né? Um melhor salário, uma promoção, né? Abrir seu negócio próprio, você pediu? A espiritualidade vai te abençoar e você vai tá aí conseguindo realizar esse sonho, tá? Então, muito positivo e muito abençoado mesmo o seu lado financeiro aqui. Até pra questão de justiça, tudo que for relacionado a financeiro, dinheiro, trabalho, tá positivo aqui, porque é bênçãos espirituais, tá? Ó, pra família tá na hora de banir energias negativas, né, gente? Vamos banir energia negativa aí? Vamos banir energia negativa aí da família, tá? Fofocas, não vamos deixar que aconteça, brigas e intrigas. Lembra que o tempo é muito pouco, né? A vida da gente é um sopro. Então, toma cuidado, né? Toma cuidado aí pra você, né? De repente, vê, acontece, a pessoa foi e você ficou aí, né? Sem se despedir, sem ver, tá? Tô falando de experiência, mas eu não. Eu tive oportunidade, tá, gente? De me despedir, de ter bons momentos com a minha irmã antes dela ir, tá? Graças a Deus. Mas não vamos deixar, não, tá? Vamos tirar as energias ruins da família, né? Vamos ser mais unidos. Por mais que a gente saiba que família, às vezes, tem muita briga, às vezes tem fofoca, tem essas coisas, tem problemas, tem famílias problemáticas. Mas vamos aproveitar, tá bom? E em relação à saúde, eu vejo aqui banimento de doença, tá? Se estava chegando uma doença perto de você, ó, vai ser banida, tá? Banindo aí, ok? Pronto pra... Vamos lá pra... Opa, desculpa, gente. A bagunça aqui, tá bom? Vamos lá pra virgem? Vamos lá, virginianos. Olha que lindo, assim, o virgem. Deixa eu ver se bateu. Não, gente, tá faltando duas mil curtidinhas. Vamos lá, tô curtindo também, tá? Duas... Bora patrocinar. Quem quer patrocinar, por favor, patrocínio, tá, gente? O patrocínio ajuda muito aqui pra gente continuar mantendo esse perfil, ok? Tem coisas muito boas aqui. Quem não conhece, se você é novo, ainda não me segue, me segue, tá? Bora lá me seguir, clicar bastante aí. Bora! Eu quero ver todos os virginianos, quero ver todos os librianos, escorpianos, né? Dando aí as caras aí, librianos, escorpianos, todo mundo aí dando as caras e clicando muito. Bora lá! Quero ver a força aí de vocês. Bora, que tá quase chegando a 60 pra poder falar de virgem. Como funciona? Tô falando de signos, tá? Bora fazer seu patrocínio, tá? Patrocina, gente. Tem que patrocinar, por favor, pra ajudar a live. Ok? E bora me seguir, bora lá, tá? Bora me seguir. Aqui, gente, é um trabalho sério, tá? Se eu tô falando de signos, é uma coisa que não tem aqui, né? No TikTok. Eu tô trazendo essa novidade pra vocês. Bateu! Vamos lá, virgem! Bateu! Agora eu quero mais... Agora eu quero 5 mil, tá? 5 mil pra libra. Vamos lá, librianos! Librianos, escorpianos, sagittarianos, todo mundo clicando o dedo aí pra depois eu falar de libra. Vamos lá? Peço a meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida. Peço a minha cigana do baralho que abra o baralho pra todos os virginianos. Gente, não tem live desse tipo aqui no TikTok. É a primeira vez que eu trago. Eu tô trazendo pra vocês lá do meu canal, tá? Então, bora aproveitar. Por isso que eu peço pra vocês patrocinarem, porque não tem patrocínio numa live dessa, porque o povo só quer o quê? O povo só quer saber de pergunta. O povo não tem interesse. Gosta de astrologia, quer saber sobre o signo, mas não quer patrocinar. Então, patrocínio que você me ajuda, tá? Bora lá, bora lá pros virginianos. Paz, saúde e amor pra esse 2 de setembro. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão sempre. Vamos lá, virgem. Cartinha da morte. É uma boa carta, tá? Pro relacionamento. Carta de ciclo, dos ciclos da lua pra prosperidade. E carta, né, da bruxa. Da bruxa pra família. Olha, a carta da morte é uma carta muito positiva em relação a relacionamentos, tá? As pessoas acham que não. Carta da morte é uma carta ruim. Não é. É uma carta de renascimento. Seu relacionamento tá ruim? Seu relacionamento tá mais pra lá do que pra cá? Pois é, então seu relacionamento... Obrigado, Paulinha. Então, seu relacionamento tá na hora de ter uma transformação. Sentar, fazer aquela baita DR. Gente, dedo na telinha, porque senão os librianos não vão ter a previsão deles. Bora lá. Então, aqui, ó. Eu vejo claramente aqui, você precisa transformar o seu relacionamento existente. Tá ok? Ah, Paty, eu tô querendo reconciliação. Não, a carta da morte, ela vem trazer novo amor. Então, quem quer aí reconciliação? Eu não vejo reconciliação. Eu vejo novo amor chegando pra você, tá? Amor abençoado, tá? Tô num relacionamento bagunçado, num triângulo amoroso, vai... Não. Vai terminar esse triângulo amoroso porque você merece mais. Pode ser que a pessoa fique com você, mas também pode ser que não. Então, tá na hora de quê? De renovar, tá? Renovação. Aceite o novo. Abre o coração pro novo amor, tá? Aquilo que te fez doer, esqueça. Tá na hora de seguir em frente, ok? Vamos lá. Ciclos da lua pra prosperidade. Oportunidade aí, realmente, de mais de uma opção de trabalho, tá? Então, eu vejo aqui a opção de emprego. Vai surgir pra você mais de uma. Vejo também você sendo transferido pra outra filial, até mesmo trabalhando em outra empresa. Mesmo você que já trabalha em alguma empresa, tá? Pode ter aí. Pra você que trabalha por conta, eu vejo um ciclo positivo, tá? Uma lua cheia de prosperidade e abundância aí pra você. Ok? Olha que maravilha. E na família, né? Tá falando aqui da bruxa. A carta da bruxa, ela vem falando de bênçãos, tá? Ela não fala de coisa ruim, não. Ela vem falando do poder da espiritualidade pra estar ajudando aí, né? A resolver problemas familiares e também problemas de saúde. Lógico que você não vai parar um tratamento pra poder só se tratar espiritual. A ciência e a espiritualidade, elas andam juntos. Então, você aí, né? Que tá virginiano, não tá muito bem de saúde, ou pode ser que tá estressado, né? Fique atento com a espiritualidade, mas também não para esse tratamento, tá? E aí, eu vejo uma bênção muito grande acontecendo aqui na sua família. Pode ser notícia de alguém que tava doente, né? E tá bem. Ou até mesmo notícia de alguém novo chegando. Ok? Eita! Pronto. Vamos lá pra virgem. Vamos lá se os virginianos bateram, né? Na verdade, os librianos. Vamos ver se os librianos bateram a meta? Vamos lá, Libra. Bateu a meta. Pouquinho, mas bateu, hein? Quase, ó. Passou raspando, viu? Agora, a gente tá querendo 70 mil. Então, são 5 mil curtidas aí. Clicando sem parar. Os librianos, os sagitarianos, os escorpianos, os capricornianos, tá? Bora aí, clicando sem parar. Clicando sem parar. Agora é Libra, Heila. Vamos lá pra Libra, tá? E, gente, quem puder patrocinar, patrocina. Ajuda aqui a Pathy, tá? Ajuda demais, tá? O patrocínio. Qualquer patrocínio, de qualquer valor, tá bom? Ajuda demais. Vamos lá? Peço a meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida. Peço a minha cigana do baralho, que abra o baralho pra todos os librianos. Meu signo lunar. Lembrando que isso aqui é previsão pro signo solar ascendente lunar. Meu signo lunar. Amor, prosperidade e saúde pro dia 2 de setembro. Salve, salve suas forças. Gratidão, cigana. Gratidão, gratidão. E gratidão, gratidão sempre. Vamos lá? Vamos lá pro amor pra Libra. Carta da iniciação. Eita! Carta pra prosperidade. A carta da intensificação. Muito bom. Carta do espírito, viu? A primeira carta. E a carta da família é a carta da dedicação. Nossa, que linda. A carta do altar. Olha, a carta do espírito, ela vem falando que tá na hora de você tomar algumas atitudes, né? Paula, obrigada. Deus abençoa. Eu vejo aqui, ó. A carta falando que tá na hora de você tomar algumas iniciativas. Você pode mandar aquela mensagenzinha pra pessoa que você tá querendo. Ou se tá bloqueado. Faz uma oração. Acende uma vela. Quer se reconciliar? Vai atrás. Não fica com orgulho, não. Ainda mais se tiver sentimentos ainda. Claro que se a pessoa estiver vivendo lá, casada, né, gente? A pessoa tá casada com o filho. Você não vai lá na casa dela pra reconciliar. Aí não, né? Aí fica feio. Os relacionamentos estarão muito, muito positivos, tá? Porque vocês vão invocar o amor aí. Energia positiva pra quem já tem relacionamento. No amor, pra quem tá solteiro, pode sim surgir alguém. Você pode invocar o seu amor. É, gente. A gente pode invocar o nosso amor, tá? Vou ensinar pra vocês aqui que tá solteiro que é amor. Todo dia de manhã você vai acordar, agradecer pela vida e vai fazer um mantra. Agora, eu invoco o meu amor, a minha alma gêmea pra se encontrar comigo. Faça isso todo dia pra você ver. Você vai encontrar a sua alma gêmea, tá? Veja aqui que tá na hora de também dar aquela intimada na pessoa que se você tá no triângulo amoroso. Dá aquela intimada. Tem que intimar porque a pessoa tá te enrolando. E a gente não quer ser enrolado, né, Libriano? Libriano gosta de enrolar, mas não gosta de ser enrolado. Brincadeira. Em relação ao financeiro, tá? A intensificação. Então, eu vejo aqui você trabalhando bastante amanhã. Pra você que já tem o seu trabalho ou o seu trabalho por conta. Vai trabalhar bastante, mas vai ter retorno, tá? E intensifica aí essa busca do seu emprego. Você que tá querendo um emprego. Pra você que tá... Gente, cadê? Não tem ninguém clicando. Ah, escorpião. Não vou falar de escorpião. Não vou falar de escorpião, porque não tem ninguém. Não vai bater. Tá faltando 70 mil. Ah, 70 mil. Epa! Tá faltando 2 mil. Bora lá, escorpião. Se você quer. Tá? Cadê a curtida? Então, ó. É... Falando aqui. Então, intensifica essa busca pelo seu emprego. Melhora o seu currículo. Se tiver a oportunidade de fazer um novo curso pra aprimorar, faça. Que isso tudo vai ajudar a chegar esse emprego pra você, tá? Então, amanhã é um dia de buscar emprego. Intensificar aí. Mandar currículo, né? Fazer... Melhorar o seu currículo. E, ó. Enviar pra tudo que tem empresa pra poder te chamar. Tá? Em relação. A família, muita dedicação. Eu vejo aqui a família se dedicando uns aos outros. Né? Os familiares se dedicando. Dando amor. Dando companheirismo. Dando carinho. Então, dedicação familiar. Tá? Muito bom. E tá falando aqui pra você se dedicar à sua saúde, tá? É. Vai olhar a saúde. Libriano, não deixa. Pode... Ó. Já duas vezes. O meu solar e o meu lunar falando de saúde, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com a saúde aí. Tá? Vai olhar. Vou fazer aquele check-upzinho. Aqueles exames rotineiros. Vai lá fazer pra tirar desencargo. Tá bom? Vamos lá. Escorpião ainda não bateu. Tá quase batendo. Tá? A meta. Por favor, quem puder patrocinar. Patrocina. Ajuda demais. Tá? Patrocina que ajuda demais. Tá? Bom dia, gente. Agora é pergunta não. Tá, Daiane? Agora não é pergunta. Tá? Presta atenção na Reila. A Reila tá falando aí, ó. Tá? Presta atenção na Reila. Vou colocar você, Reila, de moderador aqui. Posso? Ou você não quer? Se você não quiser, eu não ponho, não. As pessoas prestaram atenção. Porque eles prestaram atenção mais no moderador, né? Aí você me ajuda quando você puder, tá? Não é obrigação, não. Se você quiser, você fala que sim. Ok? Vamos ver se bateu? Opa, bateu sim na risca, tá, escorpião? Agora, Sagitário. Bora lá, Sagitário. Bora, bora, bora. Tá? Não, é só isso mesmo que você tá fazendo. Mandando o pessoal dedilhar, falando o pessoal do horário que é das perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, você responde. Só isso. Tá? O que você puder fazer aí, tá bom? Agradeço. Deixa eu só colocar aqui, gente. Né? Não. Aqui. Pronto. Pronto, Heila. Porque aí as pessoas prestam mais atenção em você, tá? Então, vamos falar agora agora de escorpião e Sagitário, Sagitário, Capricórnio. Todo mundo, tá, gente? Todo mundo que tá aí na live, clicando. Tem 40 pessoas só na live hoje, não sei porquê. Ah, sei sim. É porque tem um tanto de gente que já abriu live lá, respondendo mal, mal, pergunta pros outros. Aí o povo, tudo vai pra lá, né? Então, vamos agora falar. Já, já tem previsão pra Capricórnio. Mas, Capricórnio, dedinho na telinha, tá? Se você quiser aí que eu responda, tá? Vamos lá pra escorpião, signo do meu filho. Peça meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida. Peça minha cigana do baralho, que abre o baralho, né? Pra todos os escorpianos. Vamos lá. Escorpianos, amor, saúde, prosperidade. Pro dia 2, é pra amanhã, tá, gente? É sempre pro dia depois. Gratidão, gratidão. Quem quiser pegar a live no começo, todos os dias, às 11 horas, tá bom? Vamos lá, então? Amor. Carta da fertilidade. Epa, essa carta tá saindo muito, hein? Carta da prosperidade. Orio, op-tchau, salve-salve suas forças, minha cigana. Pros escorpianos. E carta do cancelamento. Gente, maravilha. Excelente, ó. Amor, tem paixão. Tem fertilidade. Quem quiser aí engravidar, tá? Tá muito positivo os casais aí que querem engravidar. Tá positivo demais. Então, ó, que maravilha. Ai, Paty, tô querendo um novo amor. Tá aí, tá fértil, tá? Tá fértil pra ter um amor. De repente, começou aí a conversar com alguém. E eu vejo a pessoa aqui te dando aquela atenção e fluindo um relacionamento mais sério, tá? Vejo também aqui a possibilidade daquela reconciliação. Tá num triângulo amoroso? A pessoa larga tudo pra ficar com você. Eita que tá que tá, hein? Nó. Em relação ao financeiro, olha a prosperidade e abundância chegando. Você pode tá recebendo um dinheiro aí, se você gosta de fazer aquela fezinha. Ganhar um dinheirinho. Não ficar rico, tá? Mas ganhar um dinheirinho através de jogo, tá? Também aquela pessoa tá te devendo há muito tempo. Você falou, ah, nem vou receber mais. A pessoa vem te pagar, tá? A partir de amanhã já tem mudanças aí. Vejo também aqui novo emprego pra quem tá em busca já há muito tempo. Tá batalhando, tem novo emprego pra você. Vejo aqui também pra aqueles que têm seu trabalho por conta e as coisas não estão indo bem. Eu vejo fluindo. E você que já trabalha fixo pode ter aí a sua tão sonhada promoção. Tá querendo também aquela, comprar sua moto, seu carro? Pode ter aquele financiamento aprovado, hein? Ó, bom demais. Ó, tá falando aqui, né? O cancelamento. Tá falando aqui pra parar de discutir demais com a família, né? Separar questão política, questão religiosa, se unir mais e, né? Tá falando aqui também pra tomar cuidado com a sua saúde, principalmente em relação à ansiedade, tá? Pode ter uma insônia aí por causa de ansiedade amanhã. Chazinho de camomila, tá? Chazinho de camomila aí pra você, viu, escorpião? Eu não tinha falado não pra Sagitário? Falei pra Sagitário? A meta? Era 75 mil? Bateram. Bateram sim. Tá? Gente, por favor, quem puder patrocinar, patrocina. Ajuda aqui a Pathy. Que amanhã tem mais live dessa. Amanhã tem mais. Então, vamos patrocinar? Vamos lá? Vou falar agora de Sagitário. Cadê os Sagitarianos? Clicando na telinha. Quero ver todos os Sagitarianos. E peço aos Sagitarianos aí que puderem patrocinar. Patrocinar, patrocinem, tá? Não manda florzinha, não. Manda café, manda máscara, tá? Entra aí na caixinha de presente, ok? Bora lá, bora lá, bora lá. Todo mundo clicando. Todo mundo clicando bastante. Agora é 80 mil, tá? Pro próximo signo, que é o Capricórnio. Vamos lá falar de Sagitário. Cadê os Sagitarianos? Hoje tem Sagitarianos. Máscara também não? Ué? Tô máscara não, gente. Ô, meu Deus do céu. O que tá acontecendo com esse... Ué? TikTok? Nunca vi isso, não. Se você recebe seu presente, é seu. Eu não sabia dessa, não. Eita, tá todo mundo mandando isso. Onde você descobriu isso, Heila? Já me conta, minha filha. Vamos lá? Peça meus Espíritos Gladiões para os territórios da minha casa e da minha vida. Vou até olhar aqui. Desculpa que eu vou olhar. Isso mesmo, gente. Até que a... Como que fala? A máscara pode. Máscara fica e pode. Tá? Agora florzinha não. Florzinha realmente não. Não aparece. Tá? Café. A máscara pode. Tá mostrando aqui. Tá? Então café pode. Florzinha não. Não sabia. Vamos lá, vamos lá. Peça meus Espíritos Gladiões, protetores da minha casa e da minha vida. Peça-me a cigana do baralho. Bora patrocinar, meu povo. Bora patrocinar. Peça meus Espíritos Gladiões, protetores da minha casa e da minha vida. Peça-me a cigana do baralho. Que abra o baralho para todos os sagitarianos. Para o dia 2. Dia 2 de setembro começando. Vamos lá. Paz, prosperidade, saúde e amor. Gratidão, gratidão, gratidão. E vamos lá, Capricórnio. Dedinho na pelinha para bater 80 mil. 80 mil agora. Estamos teclando muito aí. Todo mundo que está teclando para Capricórnio. Todo mundo aí clicando. Bora lá. Carine, é para signo geral, tá? Que é consulta particular. Tem que me chamar lá no privado. Onde tem, nos meus vídeos, tem o meu contato. Tá? Aqui é previsão para signo solar, ascendente e lunar. Vamos lá, Sagitário. Carta do manimento para relacionamento. Carta da intenção para o trabalho. Carta do... Parou das cartas para a família. Olha, está na hora de sair daquele relacionamento abusivo. Tá? Está na hora de sair daquele relacionamento abusivo. Pessoa te faz sofrer, você está lá lambendo ela. Pelo amor de Deus, né? Está? Não consegue sair sozinho? Pede ajuda. Por favor, pede ajuda, tá? O que não dá é você ter sofrido para caramba para a pessoa. E está até querendo fazer magia de amor para voltar com essa pessoa. Então, vão cair na real, né? E vão abrir o coração para um novo amor. Está na hora de tirar relacionamento ruim da vida. Tá? Fica sofrendo à toa. Para quê? Se tem... Gente, a gente está num... É... Num mundo onde tem bilhões de pessoas. Tá? Bilhões. Bilhões de pessoas. Então, não fica sofrendo aí por uma pessoa, não. Tá? Então, se está começando um relacionamento ruim também, está na hora de, ó... Né? Começar a abrir os olhos aí e mandar já embora antes que comece a te dar problema. Tá certo? Vamos lá? Intenção. Gente, não adianta nada sagitariano. Os sagitarianos é muito deslelê, né? Está com a intenção de abrir o próprio negócio. Não adianta nada a intenção. Tem que ter a intenção e também a... Põe em prática, tá? Você aí que também está procurando emprego. Ah, eu vou procurar emprego. Tá? Não está travando não. Só aí para vocês. Tá? Então, eu vou procurar emprego. Mas nunca procure emprego. Vai atrás do emprego. Tá? Se você tiver a intenção junto com a vontade e com a realização, você vai conseguir todos as suas coisas em relação à prosperidade. Tudo que é aquilo que é relacionado à prosperidade precisa, ó, de o quê? De ação, de intenção, ação e realização. Tá? Então, vai atrás do seu emprego. Dê o seu melhor para você que já trabalha. E força e energia aí para conquistar aquilo que você quer. Em relação à família, eu vejo estabilidade, tranquilidade. Não vejo discussões. Tá? Eu vejo uma energia bem positiva aí para todos os sagitarianos na família e também na saúde. Tá? Vejo a saúde muito bacana aí. Vamos lá. Vamos ver se bateu para Capricórnio. Vamos lá, Capricórnio. Vamos ver se bateu para você. Capricórnio. Vamos lá para Capricórnio. Gente, presta atenção na Reila. Ela não está aí de brincadeira, não, tá? A Reila está aí. Ela é moderadora. Ela está dando ajuda aí. Tá? Tudo que ela fala é coisa importante. Cadê as curtidas? Pois é, né? Eu acho que eu não vou falar. É, não bateu. 80 mil, então Capricórnio não vai ser. Não vou falar de Capricórnio. Cadê os Capricornianos? Chega aí, Capricornianos. Dão as caras aí, pelo amor de Deus. Tem Capricornianos aí, não? Tinha desde o começo. Mas não tem paciência, né? Que é para ontem. Falo demais. Não, mulher que fala demais. Eu quero para ontem. Gente, não funciona dessa maneira, não. E bora me seguir. Tá bom? Bora, Capricornianos. Aparece aí. Tá? Vamos lá falar de Capricórnio. Bateu? Não bateu. Tá faltando 600 curtidinhas. Bora, Capricornianos. Vocês estão muito lento. Capricornianos está pão durando até no like. Não estou acreditando. Capricornianos tem fama de pão duro. Está pão durando nos likes. Não estou acreditando. Bora lá. Pode até pão durar aí no patrocínio. Mas nos likes não dá não, né? Então bora lá, né? Porque vocês não bateram ainda não. Viu? Aham. Bora lá. Piscianos também. Tem que clicar, tá? Piscianos, aquarianos. Senão vocês não vão ter a previsão de vocês, não. Ok? Bateu com minha ajuda, tá? Agora nós vamos bater 85. Tem que bater 5 mil aí para que eu fale aí de aquário e de peixe. Então, Capricórnio, você ajuda aí, tá? E todo mundo, qualquer signo, tá? Todo mundo que estiver aí, qualquer signo, bora lá. Clicando sem parar. Vai doer o dedinho. Vamos fazer o dedo ficar o quê? Durmente. Tá? E presta atenção na Reila. Ela tem informações importantes. Vamos lá? Peça meus espíritos, guardiões, protetores da minha casa e da minha vida. Peça minha cigana do baralho, que abre o baralho para Capricórnio. Vamos lá, Capricórnio. Amor, saúde, prosperidade para o dia 2. Gratidão, gratidão, gratidão sempre. Vamos lá, Capricornianos. Se manifestem clicando na telinha. Clica na telinha, senão não vou falar. Não mandem rosinhas, mas tá bom. Carta do Yuli, eita, do inverno. Carta aqui do inverno para o amor, tá? Carta do verão para a prosperidade. E carta da primavera. É? Olha. Carta, na verdade, do símbolo, tá? Então, ó. Eu vejo aqui gente passando por dificuldades nos relacionamentos. Os relacionamentos estão quase morrendo, quase parando. Então, né, tá na hora de uma intervenção. Sentar e conversar com a pessoa amada. Bora sentar e conversar com a pessoa amada. Capricorniano. Para de ficar tentando empurrar com a barriga. Tá querendo reconciliar? Mas, ó, o orgulho é demais? Coloca o orgulho aí dentro da sacolinha e vai conversar com a pessoa amada. Tá? Obrigado, Paulinha. Então, ó, bora, bora, bora aí realmente movimentar. Não vejo um bom momento aqui para novos amores e nem para triângulos amorosos. Reconciliação com muita conversa e partindo de você, tá? E dá uma conversada aí também no relacionamento. Em compensação tem prosperidade e abundância na questão financeira, tá? Eu vejo estabilidade para quem já trabalha fixo, tá? E também para quem trabalha por conta. Agora eu vejo novidades e novo emprego chegando para você que trabalha, que quer trabalhar, que está desempregado, tá? Vejo conseguindo pagar dívidas importantes aqui a partir de amanhã. Vamos agora para a família. Energia muito boa. Eu vejo a saúde ok, tá? Eu vejo a saúde ok. Não vejo nada em relação à saúde. E também vejo os familiares aqui em comemoração, tá? Eu vejo aqui muita alegria e companheirismo aqui para vocês. Certo? Vamos agora para aquário. Cadê os aquarianos? Continue clicando. Gente, gêmeo já foi, mas vai ficar aqui, tá? Se você chegou agora, a nossa live começa às 11 horas da manhã e eu falo de todos os signos. Gente, geminiano também. Eu também sou geminiana, tá? Agora vamos falar de aquário. Lembrando que é signo solar, ascendente e lunar. E cadê as curtidas, meu povo? Bora curtir. Só eu que estou curtindo para vocês. O que é isso? Signo dinossauro? O seu é o dinossauro Rex ou o Triceratopus? Né? Signo dinossauro, gostei. Vamos lá. Câncer. Vamos lá. Peça meus espíritos guardiões... Ah, câncer. Aquário. Peça meus... Porque eu li câncer lá, já foi. Peça meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida. Peça minha cigana do baralho que abre o baralho para todos os aquarianos. Salve, salve suas forças. Aquário, saúde, amor e prosperidade. Aquário é meu signo ascendente. Sou muito mais aquariana do que geminiana. Então, né? Gente, depois que você passa dos 26 anos, 24 anos, né? Os 24 anos você é muito mais ascendente do que solar, tá? Por isso que o mapa astral é tão importante. Quem quiser fazer mapa astral, também faço. Só pegar meu contato que tá nas minhas... Nos meus vídeos aqui no perfil. Gratidão. Gratidão. Saúde, prosperidade e amor. Pra amanhã, pra aquário, né? Dia 2 de setembro. Olha, pro amor... Eita que tá que sai... É... Summit. Verão tá chegando com tudo. Amor. Carta da invocação pra prosperidade. Muito boa. E carta do guardião pra família. Ô, obrigada. Meus guardiões, protetores. Muito obrigada. No amor, é hora de quê? De vibrar. De apaixonar. Né? De recomeçar. De reconciliar. Né? De amar quem tem aí já o seu parceiro. De engravidar pra quem tá querendo. Tá? Então, tá muito positivo. Principalmente pros novos amores. Abriu o coração. Pra quem já tá aí e sofreu, né? Muito por causa de um amor. Eu vejo aqui as coisas fluindo. Bem positivo pra vocês. Então, né? Aproveita esse momento. Tá começando o amor? Né? Sem cobrança. Aproveita o momento. Não fica com cobrança, não. Aproveita cada segundo. Você que tem seu parceiro, para de brigar por bobagem. Às vezes você inventa na sua cabeça uma traição e briga à toa. Não. Amanhã é dia de namorar muito, beijar muito na boca. Aproveita. Tá? Pra você que tá querendo um trabalho, é hora de invocar esse trabalho. Bora aí, gente. Dedo na tela. Não. Dedo na tela. É o último signo. Peixes não pode ficar. Não. Bora o dedinho na tela, senão eu vou parar de falar de aquário. Dedinho na tela, tá? Porque peixes não pode ficar na mão, não. E a gente tem que bater aí no mínimo. Fechar com 80. No máximo. 87 mil a gente tem que bater. Hoje com as previsões. Com as curtidas, tá? Bora lá. E bora me seguir, tá? Tem live todos os dias, às 3 horas da tarde, tá? Com perguntas, quem quer pergunta. E todo dia tô aqui às 11 horas da manhã, tá? Então, ó, você aquariano, quer seu emprego? Tá na hora de invocar ele, tá? Paty, eu tô querendo muito uma promoção. É hora de invocar. Gente, a lei da atração é muito importante, tá? Aquilo que eu jogo pro universo eu recebo. Então, eu quero minha promoção. Eu vou receber minha promoção. Eu vou conseguir minha promoção, tá? Então, muito, muito bom. Muito importante isso. Você tá aí invocando aquilo que você quer. Um novo emprego, tá? Você tá querendo tudo de bom. Só um minuto. Yuri, tem gente aqui. Minha gata abriu a porta. Ela abre porta, minha gata. Então, tudo de bom que você tá desejando, é hora de invocar. É hora de jogar pro universo e receber. Mas antes de tudo, agradecer. Vem cá, Yuna, vem. Vem cá pra me mostrar você aqui um pouquinho. Vem cá, meu bem. Deixa eu mostrar ela, gente. Pera aí. Porque ela é muito linda. Ela é maravilhosa. Ela não tá querendo vir, não. Mas eu vou mostrar ela. Virou um pouquinho. Deixa eu só... Gente, olha que princesa. Olha que coisa mais linda essa menina. O nome dela é Yuna. Ela abre porta. Olha. Ela não é fofa demais, gente. Eu amo. Ela dorme comigo assistindo vídeos no celular. Vai. Pronto. Então, vamos invocar aquilo que é bom? Mas primeiro agradecendo, tá? Que o universo traz pra você coisas boas aí. Tá? E olha, guardião, gente, pra família. O seu guardião, o seu protetor, o seu anjo da guarda. Acende uma vela pro seu anjo da guarda. Ele tá te protegendo. Ele tá te guiando, tá? Tá protegendo a sua saúde também. Tá? Agradeço do fundo do coração meus guardiões. Porque é meu signo. Maravilha, né? Então, ó. Aproveita aí esse momento. Acende a sua velinha e agradeça. Vamos agora fechar com peixes. Eu sei que eu já falei demais. Eu tenho uma outra live lá no YouTube pra fazer. Lá no YouTube é pergunta, tá, gente? Quem quiser, meio dia e meio. O meu... O meu canal lá é parte da cigana do baralho, tá? Ah, eu tenho oito, Heila. Tenho oito. Olha pra você ver que, né? É muito. Deixa eu virar aqui certinho. Pronto. Cadê os piscianos? Tem piscianos mais aí, não? Os piscianos foram embora? Não acredito, peixes. Não acredito que vocês foram embora. Yura, Yura, tá aqui. Não acredito. Ó, gente. Amanhã, amanhã às 11 horas eu tô aqui pra vocês não perder. Tá? Cadê as curtidinhas? Piscianos. Tem piscianos aí. Cadê as suas curtidas? Quero curtida. Quero curtida. Muito curtida. Bora lá que a gente tá quase batendo nossa meta. Tá faltando dois... Duas mil curtidinhas pra gente bater nossa meta. Bora, bora. Chegou, pede. Esperou até aqui? Obrigado. Obrigado. Tá? E bora me seguir, gente? Quem puder seguir, bora me seguir. Bora me seguir aí. Tá? Bora me seguir pra ter... Ai, vai o touro. É touro essa vaquinha? Ai, que fofura. Quem puder patrocinar, patrocina, tá? Vamos lá? Peço a meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida. Peço a minha cigana do baralho. Que abra o baralho pra todos os... É... Pra todos os piscianos. Outro, ficou duas cartinhas aqui, não pode não. Pra todos os piscianos. Saúde, prosperidade e amor pro dia 2 de setembro. Bora lá, bora lá, bora lá. Salve suas forças, minha cigana. Vamos fechar com peixes que esperaram até agora. Obrigada, piscianos. Carta. Eita, mas essa carta... Não, vou embaralhar novamente. Se sair ela de novo, é porque tem que sair ela de novo. Porque o baralho é novo, não sei, né? Mas quando acontece, vamos lá. Vamos tirar de novo, né? Porque tá saindo muito a carta do verão. Vamos ver, vamos ver. Opa, a carta do contentamento. Carta da intenção pro financeiro. E a carta da morte pra família. Não é uma carta ruim, não, tá? A carta do contentamento. Olha, gente, tem muita gente trabalhando e reclamando do trabalho, tá? Então, toma cuidado. Tá tão difícil o emprego hoje. Não reclama do emprego, não. Agradece por ele, tá? E tem gente também reclamando. Que tá desempregado. O que eu falei? Vamos jogar pro universo? Eu quero o universo, um emprego, um bom emprego. Manda pra mim, tá? Se você tiver essa boa intenção, primeiro agradecer por tudo que você tá passando. Mesmo ruim ou bom, a gente tem que agradecer, tá? E eu vejo aqui novo emprego chegando pra você, tá? Também pra você ter aí, você que trabalha por conta. Não reclama, não. As coisas irão melhorar, tá? As coisas vão melhorar, sim. Pra você, psiana, tá? Falei em relação ao financeiro, né? Pois é, porque às vezes acontece isso, tá, gente? A cigana. Então, ó. E veja a intenção em relação ao amor. Tá na hora de você colocar a intenção aí nesse relacionamento. Ô, vou parar de rolar o povo? Noivo, né? Vão falar, ah, eu quero namorar mesmo, eu quero casar, eu quero ficar noivo, né? Então, bora lá, né? Tomar decisão, tá na hora. Ai, Paty, tô muito afim de uma pessoa. Vai lá e se fala que tá afim. Se a pessoa falar que não tá afim, você vai, pronto, já tira da sua lista e abre o coração pro novo. Pro novo amor, tá bom? É o Zeny, faz um patrocínio, é o Zeny. Todo dia você tá aqui. Não, Rosinha, não, é o Zeny. Não, Rosinha, não, tá? É o patrocínio de 30 pra cima, tá? Então, bora lá, ó, tá? Pra vocês que tão aí enrolando as pessoas. E pra você aí que tá num relacionamento, que tá mais pra lá do que pra cá, tá na hora de você tomar a decisão, né? Tem uma intenção. Ou termina esse relacionamento, ou continua ele melhorado, tá? Que parte de você. Vou fechar, então, aqui agora com a morte, tá? Falando de família. Não vejo morte na família, não. Pelo contrário, eu vejo transformação familiar. Família que estavam brigando, né? Reconciliações de parentes, tá? Eu vejo aqui também pra quem tava num processo... Obrigado! Pra quem tava num processo de... Como que fala? De doença de muito tempo. Eu vejo aqui as coisas melhorando, tá? Então, eu vejo renascimento. A morte, ela não fala de morte. Ela fala de renascimento. Essa carta é uma carta muito positiva. Então, essas energias muito positivas pra você aí, viu? Pisciano, gostou? Acende uma vela pro Semana de Aguada. Me segue, curte. Gente, ó. Segue os meus vídeos. Assiste os meus vídeos. Compartilha. Deixa comentário, tá? Deixa like, por favor. Ok? Então, as previsões terminaram. E eu volto amanhã. Arrumei às 11 horas com as previsões. Mas eu ainda volto hoje, 3 horas da tarde, respondendo perguntinhas pra vocês. Tá? E a gente bateu, viu? Bateu a meta. Bateu em 88. Obrigada, gente. Tá? Eu volto às 15 horas aqui. Porque eu tenho que ir correndo lá agora no YouTube. Que tem uma live começando lá. Obrigada. Beijo! Fui! Fui!